Um homem que, segundo a polícia, estaria indignado com uma abordagem policial, ele pôs fogo no próprio carro. O caso foi registrado na região central de Itaipé. Foi apercutido aqui ontem no Balanço Geral, porque eu brinquei com esse caso aqui, né, na mensagem. Foi Antônio Pesso e Vitor Cui, que traz a reportagem completa aqui. Pode balançar. Populares usaram celulares para gravar essas imagens. Mostram o veículo em chamas no compartimento do motor. Policiais também tentaram apagar o incêndio com extintor e água. Segundo o militar, o dono do veículo foi parado para uma inspeção de rotina. Aumentamos as fiscalizações visando inibir condutores embriagados, inabilitados e veículos sem condições de circulação. Todo tipo de veículo está sendo fiscalizado. Os militares perceberam hálito etílico no motorista. Foi realizado o teste de atilômetro, que constatou 0,17 miligrama. O condutor era inabilitado e o veículo não estava devidamente licenciado. Revoltado com a apreensão do carro, o dono atiou fogo no veículo. Ao saber que o veículo seria removido, ele deixou o local, retornou posteriormente com gasolina, ateou fogo no automóvel. Os militares precisaram de um grande esforço e apoio de populares para debelar o incêndio, que poderia colocar em risco tanto transeuntes quanto queimar casas, fiação por onde passa rede elétrica, telefônica e de dados. Esse esforço sanou o incêndio e esse cidadão foi preso pela prática do crime de incêndio. Ao ser constatado que era inabilitado e estava sob efeito de substância alcoólica, o infrator seria punido de forma administrativa, conforme prevê a legislação de trânsito. Mas segundo a polícia, ao tomar a atitude de atear fogo no próprio carro, ele passou a praticar um crime. E aí a punição é mais severa. Ele havia sido liberado por praticar apenas uma infração administrativa e, lamentavelmente, ele trocou essa infração administrativa pela prática de um crime grave, com pena prevista de três a seis anos de reclusão e multa. Além de responder por um processo criminal, ele terá gastos com advogados e alguns problemas no seu nome, pois ao ser realizada a consulta, constará que ele estará respondendo a um processo crime. Muitas pessoas acreditam que elas podem destruir, sim, o seu patrimônio de qualquer forma. O seu patrimônio pessoal você pode destruir, desde que não coloque em risco a integridade e patrimônio de outro. E no Código Penal Brasileiro está previsto que incêndio que coloca em risco o patrimônio ou integridade de outro é considerado, sim, crime. Que isso sirva de alerta para a nossa população, que as pessoas divulguem essa informação. Nós sabemos que muitos proprietários de veículos estão com problemas para quitação de documentação, mas ao ser abordado, siga aquelas normas, trate ele apenas como medida administrativa e não faça disso um crime incendiando o seu veículo. É, que é outro crime, né? É loucura isso, né? É muito tormento, né? É uma medida administrativa que a polícia tem que tomar caso o documento não esteja quitado. Agora a pessoa irritada com a medida administrativa taca fogo no veículo, sem contar o risco que isso pode provocar, gerar nas pessoas transeuntes, na própria casa aí próxima, né? Tacou fogo no caramba, olha lá o que que virou. Ó, meu Deus.